Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, Jonas Sapata com minha esposa Glócia Sapata diretamente do Polenguinho para o nosso Diário de Botas, sejam todos bem vindos a bordo e o tema de hoje é Suzuki Jimny, facilidades para entrar em qualquer lugar É isso aí pessoal Suzuki Jimny, facilidade para entrar em qualquer lugar Bom, primeiro de tudo pessoal, gostaria de agradecer aos inscritos agradecer você que interage aí conosco, está sempre comentando tem vários amigos aí que estão sempre comentando estou com alguns temas novos aí já gravados, estaremos postando aos poucos e gostaria já de pedir para você que não é inscrito para que você se inscreva no canal ative o sino para receber notificação todas as vezes que nós postarmos um vídeo novo porque ainda tem muito, mas muito mesmo, muito conteúdo acerca do Suzuki Jimny então dá aquela força para a gente aí, deixa like, joinha, comenta, interaja que a gente agradece hoje vocês estão tendo a oportunidade aí ó de ver o Polenguinho vazio né Ah é, hoje está sim nada aqui atrás Tem nada aí atrás, hoje está Quer dizer, tem uma sacola só né É, tem uma sacola ali mas comparado com o que vocês viram nos últimos vídeos aí que estava sempre abarrotado de bagagens aí hoje o Polenguinho está vazio né pessoal E eu estou aproveitando a oportunidade aqui que a gente está resolvendo alguns assuntos aqui dentro da cidade para falar sobre essa questão aí do bom para circular, para transitar, para manobrar em qualquer lugar aí as facilidades que o Jimny traz aí para o dia a dia né Inclusive gostaria até de pedir para vocês aí se vocês têm alguma sugestão de tema alguma coisa que vocês querem saber acerca do Jimny que eu ainda não falei deixa nos comentários aí sugestões de tema que eu vou anotar e a gente vai procurar fazer aí o vídeo Então vamos lá pessoal é, acerca aí das facilidades muitas facilidades que o Jimny traz Eu acredito que além da da questão de desvencilhar muito fácil do trânsito né um fator que eu gosto muito do Jimny é a questão da altura Então quer dizer dentro da cidade normalmente você tem muitas lombadas muito quebra-molas né isso acaba dependendo da cidade dependendo do local que você passa às vezes raspa o carro você tem que passar de lado se é um carro sedã se é um carro muito baixo com o Jimny você não tem essa preocupação então ele te traz essa facilidade de você reduzir na lombada né obviamente para não passar pulando também muito mas você não tem essa preocupação você joga ali uma segunda passa na lombada tranquilo e vai embora não tem que ficar de lado aquela coisa toda outra coisa que é são as valetas né tem muitas cidades por aí inclusive a nossa aqui que tem muitas valetas né tem muitos locais que você vai entrar que tem aquelas valetas profundas também tem que passar de lado porque se não tomar cuidado você raspa a frente do carro raspa a traseira do carro né já vi casos aí até de carro soltando borrachão porque a pessoa foi tentar entrar quando enroscou tentou dar marcha ré o pé e o borrachão saiu todo né ali que fica embaixo do para-choque então essa essa comodidade o Jimny traz para você você pode ter essa facilidade outra coisa locais como a gente está indo agora estacionamentos tem aquela rampinha né então normalmente você sai do estacionamento tem ali a sarjeta né a guia e ali você sempre raspa o carro sempre raspa o bico do carro o spin que a gente tinha nesse local mesmo que a gente está indo agora ele sempre raspava então tinha que sair bem devagarzinho quase parando a hora que você sentia que estava raspando você ia né jogando o carro de lado ali para poder sair com todo cuidado o Jimny não você chega lá liga a seta e já vai entrando né e não tem essa preocupação ele é alto ele tem um ângulo alto ali de entrada o ângulo de saída não raspa a traseira então quer dizer é um carrinho que você pode entrar tranquilo do jeito que vem você entra né sem contar da questão da inundações né de repente aí as cidades grandes aí né como é o nosso caso aqui Osasco toda vez que chove aí às vezes tem diversos pontos aí que alagam São Paulo também tem muito ponto que alaga né principalmente no verão aquelas chuvas de verão torrencial poxa vida né com o Jimny você não vai ter essa preocupação além dele ser alto você poder passar com tranquilidade nas enchentes né lógico que você não vai também né abusar muito tem que tomar cuidado porque às vezes você não está enxergando se tem um buraco um bueiro aberto tem que ter cautela mas você tem além de tudo de ser um carro mais alto na nossa versão Ford Sport aqui ainda tem snorkel né então snorkel permite aí que você passe aí numa profundidade considerável de água né então quer dizer são só pontos positivos né muitas facilidades que o Jimny traz aí pro dia a dia né então é isso aí pessoal o tema hoje foi curto mas eu acho que é é bem interessante pontuar agora a gente já está chegando ali eu vou mostrar isso pra vocês na prática entrando e saindo ali do estacionamento vocês vão ver aqui o danadinho do jeito que vem entra não tem que ter preocupação não tem que estar preocupado se vai raspar a entrada se vai raspar a frente se vai raspar a saída é simplesmente te traz mais comodidade aí mais tranquilidade na hora de de fazer essa essa questão passar valetas lombadas entrar em estacionamento enfim né então é isso aí espero que tenham gostado do tema assistam aí até o final que agora vocês vão ver a entrada e a saída ali nesse estacionamento se gostaram deixa like joinha comenta interage aí fiquem na paz até o próximo vídeo e tchau aí tem um jipão aí também sempre ele está parado aqui em Osasco é um conversível é exemplo do canvas né o Jimny canvas é dessa forma aí é aberto é conversível aí pessoal na prática ligou a seta olha aí aqui o spin raspava a entrada e a saída esperar a senhora passar ali já passou a frente já passou pode entrar com vontade aí ó pronto não raspou nada nem na frente nem atrás vou mostrar a saída depois também não sei se vai dar pra ter noção da profundidade mas é bem alto dá pra ver né que o asfalto é bem olha aí aqui sai tranquilo viu não precisei nem nem frear o carro do jeito que solta ali ele passa tá aí fácil assim tá aí Legenda Adriana Zanotto